Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você, bom dia, boa tarde também, caso você veja esse vídeo depois, né? Galera, é o seguinte, mano, como vocês podem ver na tela, vocês viram no título, na thumbnail, anunciaram novos personagens, finalmente soltaram o primeiro pack, o primeiro combat pack de Mortal Kombat 1, a gente vai estar vendo juntos aqui, e um trailer mostrando novos personagens, do qual também não vi, só baixei para a gente poder ver qual é que é juntos, eu estava dormindo, cara, olha que merda, Eu, depois da nossa live de hoje, almocei, fui dar uma descansada e tal, acabei apagando, acordei agora com um monte de notificação de Mortal Kombat, e vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Peço para você que deixe o seu like se você gostar do conteúdo e se inscreva também, caso você queira receber vídeos como esse todos os dias, tá bom? Vamos soltar, vamos ver qual é que é. Um gás, né? Boneco novo, ela... Limei used to leave... Li'mei! Tânia? 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 Ô, Tânia voltou, cara Animal Animal Nossa, velho Você está bem, princesa? Eu estou bem, Tânia Para você manter o trono, nós temos que manter o seu segredo Com a ajuda de Lu King, talvez eles vão encontrar uma cura Se ele pudesse ter ajudado, nós tínhamos isso agora Cara, eu achei que não ia rebarcar Nossa, que da hora Nossa, que da hora Olha o cenário Olha o Goro Olha o Goro Goro Caralho O Goro Priestesses, no meu coração, eu ainda vou ser Goro Eu sempre vou honrar minhas vóus. Caraca! Quem é esse maluco? E aí, gostou do vídeo? Espera aí, vamos lá. Você está bem, princesa. É muita coisa. Caraca, mano. E eu acho que aquele cara é boneco novo, mano. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver agora com calma, né? Vamos ver com calma. Nossa, mano, está muito lindo isso aqui em 4K, não? Tá, pelo que eu entendi, essa Limei... Cara, eu não lembro dessa Limei. Essa Limei é personagem nova? Ou essa Limei é alguma personagem que já existia em alguma edição do Mortal Kombat e é eu que não conheço? Comentem aí, tá? Cara, nessa primeira cena a gente já vê aqui embaixo o Goro, ó. Mano, o Goro está muito pequenininho, velho. Eu não gostei não, mano. Na moral, o Goro eu não gostei não. Está muito pequenininho, mano. Ó, está aqui o Goro como um arauto lá, ó, batendo... Bom, enfim. Um músico, né? Um gato na qual é o Salimei e, pelo que eu entendi, já foi líder, né? São primogênitas que são separadas pra defender o Reino, certo? Nossa, que bonita, cara. Uma coroona bonita, né? Olha lá. Selecionadas dentre as primogênitas da Esotera. Nossa, isso aqui é bem... Como é que fala? É... Wakanda, né? Aqui a gente vê a Kitana, a Milena. E essas daqui devem ser as N'Gandhi. Olha que bonita, cara. Muito bonita. Desde pequenas, elas são treinadas para proteger. Olha, cara, bonita, né? Cara, olha, cenário novo. Já estamos vendo um cenário novo. Sub-Zero de Cameo. Sub-Zero clássico do 2, né? O pai da princesa estava sob sua proteção quando foi assassinado. O pai da Milena, né? Da Kitana, hein? Mano, a Tanya tá... Nossa, velho. Matadeira, mano. Deixa a gente passar, Tanya. A família da empressão está em perigo. Você está tão facilmente... Ah, peraí, cara. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Ah, a Limei era quem liderava a Zungandhi, certo? Na época, né? Em que o pai da Melena, da Kitana, foi assassinado. Talvez por isso ela tenha sido deserdada. Tenha... Deserdada? É... Tenha perdido o cargo, não sei. E pelo que eu tô vendo, quem assumiu é a Tanya. Será que é isso? A Tanya é quem tá tomando conta da Zungandhi agora. Pode ver que agora a Zungandhi tá usando tudo amarelinho. Na época da Limei, provavelmente era todo mundo usando roxinho. Mano, ela tá muito braba. Outro cenário novo. A gente vê aqui que a... Que a... Deixa eu diminuir o som aqui. Que a Tanya, ela usa esse bastão. Opa, pera aí. Ah, é isso mesmo, cara. Olha lá, as duas tretando. Vamos ver se você ainda luta como um Gandhi. O que é aquilo ali? Será que é um buffzinho? Nossa, mano. Ela mete tipo um... Um bagulho da Shun Lee, só que o contrário. E no alto, mano. Olha lá. Você provou ser incapaz de proteger a casa real. A Tanya tá falando pra ela. Essa mulherada tá bem apresentada, velho. Tá louco demais, mano. Você está bem, princesa? Olha a Milena. Eu estou bem, Tanya. Para você manter o trono, nós temos que manter seu segredo. Com a ajuda de Lu King, talvez eles encontrarão uma cura. Mano, o baraca, velho. Então, eu tava falando naquela hora pra vocês, eu achei que não teria baraca não, cara. Mano, e ele tá três vezes mais da hora do que no Onze, na minha opinião. Os golpes dele, né? Olha lá. Nossa, mano. Ele tá muito bonito, velho. Mano, o baraca tá muito bonito, velho. Puta merda, cara. Vou tirar até um print disso aqui, que isso aqui tá bonito demais, mano. Meu Deus do céu. Olha lá. E Tarkat é a mesma doença, pelo que eu entendi aqui, que a Milena tem. Né? E se continuar, ela vai ficar como eles aqui, ó. Olha lá. Olha, mano. Nos desfigura, nos debilita, nos transforma em criaturas sedentas por sangue. Parece um monte de zoom. Nossa, mano. Ó, essa levada aqui eu gostei. Gostei demais dessa levada aqui. Só colocar dois bonecos iguais aqui, mas... Enfim. Quem nunca, né? Fizeram essa pegada ser uma doença, tal, né? Os Tarkatanos. Não uma raça diferente. No fim, acabou sendo uma raça diferente, mas... É, é uma doença. Nossa, mano. Esse baraca. Tá muito louco, cara. A morte é a nossa única saída. Nossa, cara. Eu achei demais. É sério. Eu achei demais essa justificativa, cara. É a nossa única saída. E olha como esse boneco tá matador, velho. Olha isso. Nossa, caraca, velho. Mano, o Goro, velho. Deixa eu tirar a minha câmera aqui pra vocês verem o Goro rapidinho. Tira aqui. Beleza. Ah, ele não tá tão pequenininho, não, cara. Agora aqui eu acho que eu vou aumentar ele um pouquinho, não? Olha a altura dele, olha a altura dele, olha a altura dele. Olha o óculos estilão de unicade, mas com uma roupa, sei lá, mano. Esse baraca tá muito louco, mano. Olha isso, cara. No meu coração ainda soma o um Gandhi, ok? No meu coração, eu ainda sou um Gandhi. Eu sempre honraria minhas vós. A fatality da Tânia. Achei muito louca essa fatality da Tânia. Nossa, essa fatality dela é muito louca, mano. Olha lá, mano. Quem que esse Terry Crews ali? Olha lá. Quem que esse cara, velho? Eu não faço ideia de quem é esse cara. É um parente do Jack? Sei lá, eu não faço ideia. Quem que esse cara? Depois a gente vai ver na internet se tem alguma coisa falando dele. Mas olha aí. Aí a fatality da Lee May. Achei viajada demais. É mais engraçado do que da hora. Sensacional, mano. Sensacional. Vamos dar uma olhada no outro trailer aqui. Ó, galera. Antes da gente mostrar o outro trailer do Combat Pack, eu tava procurando aqui e descobri, ó. Esse cara é um... Um personagem por nome Darius. Darius ou Darius. E ele é do Mortal Kombat Deception. Eu não conhecia esse personagem. Eu não joguei esse Mortal Kombat Deception. Darius é um homem ambicioso e sem escrúpulos, cujo intrincados esquemas promovem suas próprias ambições. Para os seus seguidores, assim como para os patriotas de Seido, ele é um revolucionário e visionário. Tá aí, mano. Deixa eu ver... Se tem alguma coisa que vale a pena ser falado. Foi um personagem feito para Deception. Bom, é isso. Então, ele já existe. Ele já existe. Nossa, já apareceu a Tânia nova aqui, ó. Eita, o bar... Eita, peraí, 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 peraí. Já apareceu imagens dos caras aqui, ó. Tânia. A Tânia nova já. Alimei. Ela é do Mortal Kombat Deadly Alliance. Já apareceu, então. Ó o baracão. Ó o baracão novo. Mano, o baraca tá muito louco, velho. Ó, essa versão do baraca tá muito louco. Irmão do céu. Tá muito brabo, né? Tá, vamos lá. Esse aqui é o trailer de revelação, né? Dos personagens do primeiro pack, caras. A batalha entre o bem e o mal nunca acaba. Já era de se esperar, né, mano? Nossa, mano. Caraca, mano. Do céu. O Omni-Man. Nossa, ficou bonito, né? Caraca, mano. Ele ficou muito bonito. Nossa, isso aqui deve ter um capeta no jogo. Olha a roupa dele, mano. Nossa, tá muito bonito, cara. Puta merda. Por isso que eu falo, mano. Algumas coisas não dá pra confiar, tal, né? Os rumores, tal. Mas outras coisas a gente tem que ficar meio alerta, né, meu? Porque aí, isso aqui era o rumor, cara. E tá aí, cara. Pelo menos os convidados. Os caras acertaram, mano. O Omni-Man. Lindo pra caramba. Cara, o Air Mac. Olha aqui. Mano, eu tenho medo desse boneco, tá ligado? Eu tenho medo do Air Mac, velho. Olha que lindo, mano. Tá bonito, hein? O pacificador John Cena. Nossa, mano. Tá muito foda isso aqui. Cara, isso aqui tá muito foda, mano. O pacificador, mano. Tá aí, confirmado. Quanxi. Quanxi tá de volta. Bonitão, né? A Quanxi é foda. Mano, esse... Eu não lembro o nome desse cara. Se é Taqueda. Taqueda ou Kaneda. Um negócio assim, né? Lá do Mortal 9 ou 10. Nossa, que louco, mano. Eu acho que é Kaneda. Kaneda, Taqueda, sei lá. Olha isso, cara. Ele tem aqueles negócios na mão, né? Pera aí. Ô, Cali. Olha a minha câmera, velho. Ferrando vocês aí, ó. Caramba. Desculpa, pessoal. Desculpa, pera aí. Minha câmera foi errando vocês aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Eu acho que é Kaneda, se eu não me engano. Mano, olha que... Top, velho. A máscara dele... Tá muito brabo. E pra fechar... É óbvio, né? Tinha que ter, mano. David Jones, olha aí. Nossa, mano. Olha a cara desse sem-vergonha, cara. O que eu tenho de raiva desse boneco no The Boys, mano? Desse personagem, né? É o Homelander. Nossa, caraca. Os caras fizeram mesmo, mano. Caraca, mano. A cara dos personagens, mano. O Omni-Man não dá pra falar muito, né? Porque ele é desenho, né? Então a versão que fizessem dele aqui... Tiozão de bigode já ia dar bom, né? Mas o... O Homelander. E o... O pacificador, velho. Olha aí, mano. Perfeição do rosto dos personagens, cara. Com certeza. A gente não precisa nem ter dúvidas, né? Que as vozes, pelo menos, desses três aqui... Vão ser os atores e os dubladores... Dublador do desenho, no caso. E os atores originais, né? Puta que da hora. Nossa, cara. Que da hora. Que da hora isso aqui. Nossa, minha nossa. Tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Caramba, velho. Sensacional. Sensacional. Não dá pra imaginar quem... Quem vem primeiro, quem vem mais. Pô, só boneco brabo. Só boneco brabo. Isso aqui vai vender feito água. Velho, isso aqui vai vender feito água. Esse pack, né? Vai vender feito água, mano. Só tem boneco que a galera queria. Tá ligado? Só tem boneco que a galera queria. Deixa eu só dar uma fuçada pra ver se tem alguma informação na internet. Eu já falo com vocês, pessoal. Cortezinho rápido. Aqui, ó. Eu não posso ficar sem falar deles, né? Do Mortal Kombat Brasil, aí a conta MK11BR, que tá fazendo um trabalho inacreditável na internet, né? No Twitter, trazendo tudo quanto é informação. Sabe aquele lance de... que a gente faz com Assassin's Creed? Tipo, o diretor dá um peido lá, a gente pega e traz conteúdo? É a mesma coisa. Só que eles estão fazendo isso no Twitter. Então, querem saber tudo de Mortal Kombat, vem aqui. Eles até seguem nós, eu não sigo eles. Que vergonha, mano. Acompanho tudo dos caras e não sigo os caras. Tá aqui. Tô seguindo e tô marcando aqui também. Aê! E aqui... E eles trazem tudo quanto é novidade, galera. Tudo, tudo quanto é novidade. E aqui eu tava vendo... Que eles trouxeram aqui. Eles trazem sempre screenshots legais, pá. Também. Porque todas essas novidades que a gente tá mostrando, galera, tá rolando num painel, né? Da... Da San Diego, pá. Se assistir Space, eu não tô enganado, né? E aqui algumas cenas do nosso querido Smoke mostrando ele aqui. Mas o que eu mais queria mostrar pra vocês é que existe um outro trailer que ainda não foi revelado. Olha aqui, ó. Tem um trailer de história. Tem um trailer de história que rolou lá. e que ainda não foi divulgado. Pelo menos até o momento, não. Não sabemos se vão soltar esse trailer ainda hoje. Eu acredito que sim, mas não sei. Mas porque como já droparam lá, né? Eu acho muito difícil demorar pra soltar esse trailer pra todo mundo. É um trailer de história. E olha aí. A gente vê pela primeira vez o Smoke sem a máscara. Valeu, Mortal Kombat Brasil, por trazer. Aqui, mano, a gente vê o Reiko. O Reiko e o Motaro, irmão. Motaro. Não sabemos se o personagem vai ser jogável. Se ele vai ser um cameu igual o Goro, né? Mas tá confirmado o Motaro no modo história. Olha aí. Cara, eu quero muito ver esse trailer, velho. Aqui, ó. Tá vendo aqui a galera assistindo lá? O nosso queridão sem a máscara. Então tem mais um trailer brabo chegando aí, cara. Tem mais um trailer brabo chegando aí. Até agora, nada. Pô, quer ver? Dropou agora? Não. Droparam esse aqui também, galera. Mas eu não vou mostrar porque toda vez que sai alguma coisa de filme e a gente mostra, a gente acaba se lascando. Mas basicamente vai ter um filme, né? Animado do Johnny Cage. Beleza? Será que eles não vão mostrar agora, mano? Bom, pelo horário. Bom, não sei. Não sei. Mas vamos ficar atentos. Se eles soltarem esse outro trailer, obviamente a gente também vai estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Galera, então é isso. Vamos ficando por aqui. Muita coisa de Mortal Kombat 1 aí. E eu tô adorando esses personagens novos, personagens que estão trazendo de volta. Mano, o Baraka pra mim foi o show do negócio todo. Eu achei ele incrível. A justificativa, né? Os Tarkatanos, na verdade, não são uma raça, mas sim são resultado de uma doença por nome Tarkat que até a Milena tá tendo agora. E eu acho que é isso que eles estão tentando, né? Salvar ela pra ela não virar um Tarkatano igual o Baraka. Pô, animal. E os outros Tarkatano, parecendo uns zumbis assim. Os cenários. Mano, tá muito lindo. Comenta aí qual desses detalhes você mais gostou, tá bom? Beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.